Música Olha, hoje às 16 horas lá na igreja de São Sebastião, quem entra na Augusto de Lima, à direita, olhando para a igreja, tem um salãozinho lá no fundo. Hoje nós vamos ter a primeira reunião sobre a nossa viagem à Terra Santa e dessa vez uma viagem à Terra Santa, peregrinação mesmo, nós teremos missa todos os dias, nós teremos o texto e as missas, nós vamos fazer o texto aqui no Brasil, vai ter um caderno com todas as celebrações, vai ser muito bem organizada a nossa viagem à Terra Santa. É, nestas celebrações tem pequenas explicações sobre o local onde a missa está sendo celebrada, mas não é só a celebração da Eucaristia, nós teremos também pequenos textos, por exemplo, para o batismo simbólico no Rio Jordão, nós teremos, não vamos pegar os textos de lá que são massificados para o mundo inteiro, então fica chato, né? Nós vamos ter o texto litúrgico da Via Sacra a ser feita no Santo, no caminho da Via Crutes, da Via Dolorosa em Jerusalém. Nós teremos o texto, quando a gente passa por aqueles lugares, Bodas de Caná da Galiléia, faremos uma pequena celebração, lendo o texto do Evangelho, mas fazendo também interação com uma espécie de liturgia das horas. Vamos programar também hoje, com as pessoas que estiverem, um mini curso sobre os lugares que nós vamos visitar, o aspecto cristão, histórico do local, isto fora do guia local, que vai dar uma visão mais dele, né? Mais geográfica, mais judaica. Então vai ter muita coisa interessante. E depois nós temos também a parte do turismo, ninguém é de ferro, né? Depois de rezar tanto, aí nós vamos descansar na Toscana, beber vinhos, daquelas viniculturas maravilhosas. O Chianti, por exemplo, um vinho belíssimo, é de lá, daquela região, e outros também. Então nós vamos visitar a Toscana, a Toscana tem a capital da região, é Florença, mas nós vamos ficar em Siena, uma cidade belíssima. As pessoas que quiserem saber mais informação, hoje, sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde, Igreja São Sebastião. Eu vou voltar a dar este aviso logo em seguida. A nossa viagem, a saída é 24 de junho e a volta é no dia 10 de julho. Muito bem, você pode participar do programa, você já tem aí os seus telefones, 3469 2531, tem facebook.com barra questões ponto de fé, tem o whatsapp 996-428-473, está aí no monitor, né? E pelo e-mail também, questõesdefearroba.tvhorizonte.com.br. E agora eu queria lembrar, nós falamos dos biomas, e aqui nós temos, no Brasil, até no livro da campanha Fala, seis biomas. Olha, o Brasil é um país continental. O primeiro é o bioma, uma família, digamos assim. E você tem que olhar o bioma, as plantas, os animais, o subsolo, o céu. Por que o céu? Porque o céu também varia, conforme os lugares, né? Depende, tropical, temperado, frio e assim por diante. Então, você tem que olhar isso e ver ali uma família. Então, uma grande, enorme família, acho que a maior do mundo, é o bioma chamado da Amazônia, que tem uma repetição de determinados tipos de madeira, de plantas, de plantações. Não é plantação, porque não é o ser humano que plantou, é que já brota naturalmente daquela região, com as suas águas, os seus peixes, as suas tradições humanas, culturais, etc, etc. A Amazônia, enorme. Sabe quantos? Eu acredito que depois nós vamos falar 60% do território, 61% do território brasileiro. Mais da metade é ligada à Amazônia, a este complexo, onde tem o maior do mundo inteiro, o maior, a maior rede de hidrografia do mundo, rios, o rio Amazonas, mas também vários outros afluentes. Nós temos depois o bioma da Caatinga, preferentemente no nordeste brasileiro. Depois nós temos o Cerrado, que pega Minas Gerais, o norte de Minas, e parte também do nordeste. O nordeste é uma área muito grande, né? E a gente pensa que o Cerrado, ele é estéreo. O Cerrado guarda no subsolo uma riqueza que vocês não podem imaginar. Tudo isso nós vamos falar na primeira parte da campanha. Depois nós temos aí Minas Gerais e que vai o Rio de Janeiro, São Paulo e no litoral descendo, né? A Mata Atlântica, que hoje eu acredito que quando o Brasil foi descoberto, nos dias de hoje, deve ter 6%. Ou seja, 90 e tantos por cento já foi demolida. Então tem que preservar o que resta, né? Depois temos os Pampas. Lá no Rio Grande do Sul, temos os Pampas, uma região fantástica, belíssima. É pequena em comparação com as outras, mas de muita riqueza e muita beleza. E depois, onde o pessoal que gosta de pescar vai passar suas férias, Pantanal, Mato Grossense, também muito famoso no Brasil. E agora nós vamos ver mais um VT, os vídeos que falam sobre os biomas que temos no Brasil. E agora vamos começar especificamente com a Amazônia. Confiramos. A Amazônia, um verde e vasto mundo de águas e florestas, é o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação. E ultrapassa as fronteiras chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Um dos dados, pensando em água e esse potencial e o papel da floresta importantíssimo, é a água que está na forma de vapor d'água. A evaporação mais associada a exatamente a transpiração das árvores e dependendo de vários outros fatores, essa água exatamente vai abastecer outras regiões do país e até de outros países. Então esse é um papel fundamental que a floresta apresenta. O bioma também é fundamental para o ciclo do carbono, que considera a absorção do gás carbônico e sua reposição harmônica na atmosfera. Temos minerais de excelente valor estratégico na Amazônia. Então você tem nióbio, você tem tanta loja, quer dizer, isso tudo ainda precisa de uma política de trabalho, de como ordenar a gestão, a preservação, a governança dessas áreas. Um detalhe é que a maior parte desse material está exatamente em terras indígenas. Nós pensamos também, numa região como essa, a própria diversidade cultural, cultura de gastronomia, cultura de hábitos, de conhecimento da floresta. Trata-se da maior reserva tropical do mundo e sua floresta vive a partir do seu próprio material orgânico. Seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. Eu acho que muita gente já ouviu falar da internacionalização da Amazônia. É um projeto que circula, as escondidas por aí, que os Estados Unidos falam. Não sei se até que ponto isso é verdade, uma vez que parece que eles acham que o Brasil não tem condições de cuidar, porque interfere no clima mundial, interfere no equilíbrio de todas as nações do mundo, a preservação ou a depredação da Amazônia. Será que é só isso? Isso aí nós vamos ver posteriormente. Guilherme, o que você tem para mim? Eu tenho um comentário aqui, Padre, bastante interessante, que foi feito pela Paula Fernandes, pelo Facebook. Ela diz o seguinte, A campanha da fraternidade é marcada pelo empenho em favor da solidariedade e de realidades mais justas e fraternas ao propor que haja conversão pessoal e social para enfrentar desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos. Então, isso é bastante interessante, porque mostra, quando você explicou aí sobre os seis biomas, a aliança que existe entre os biomas e o impacto da campanha da fraternidade para fazer com que haja mais união entre elas. Tem uma participação aqui também da Flores Cesna de Oliveira, de Lagoa Santa, que ela agradeceu a explicação, ela disse que ia perguntar justamente sobre isso e achou sua explicação bastante esclarecedora sobre a campanha e os biomas. Você sabe que muita gente tem essa dúvida, né? Eu vi muitas críticas, por exemplo, quando se anunciou no ano passado que a campanha da fraternidade desse ano seria sobre o meio ambiente e muita gente não percebe muito bem a ligação entre essa preocupação com o meio ambiente e a mensagem cristã. Olha, é bom lembrar que tem a ver, né? Para começar, a CNBB fez isso em vista da encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente, sobre a natureza, a encíclica que nós vimos aqui no nosso programa Laudato Si. Então, essa encíclica motivou a CNBB a escolher esse tema. Mas depois nós vamos ver também que todos os papas atuais, os mais contemporâneos, desde Paulo VI, depois João Paulo II, depois Bento XVI e o Papa Francisco, todos eles tiveram muita preocupação porque esta é a nossa casa comum que Deus nos deu. Então, tem a ver com a nossa fé. Voltamos daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.